É, torcedor palmeirense! Acabou a folga na Sociedade Esportiva Palmeiras. Nesta manhã, o elenco se reapresentou na Academia de Futebol e deu início à preparação para o duelo contra o Bahia. Os jogadores fizeram ativação muscular e, em seguida, foram a campo realizar atividades técnicas em dimensões reduzidas com objetivos específicos pré-determinados pela comissão. Quem esteve na Academia de Futebol hoje também foi Luan, ex-zagueiro do Palmeiras, negociado com o clube mexicano, com o Toluca. Esteve lá visitando, levou seus filhos para brincar lá. Ele que falou que eles gostam muito lá do Palmeiras. Estão bagunçando lá na sala do Abel. Enfim, o Luan foi rever seus ex-companheiros, tá certo? Bom, Piqueires seguiu o cronograma com a rapaziada do Núcleo de Saúde e Performance, assim como Lázaro, Bruno Rodrigues e Figueiredo, beleza? Se tudo ocorrer bem, teremos Piqueires aí na próxima rodada do Brasileirão, que será contra o Bahia, dia 20 de novembro. Vamos ver aí como é que ele vai se sair nesses próximos dias aí de trabalho. Bom, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quase que eu me esqueço, né? Segundo vídeo desta terça-feira, trazendo muitas informações, as últimas informações dessa tarde aí do nosso Verdão, para você que nos acompanha e eu peço para você que está chegando, deixa aquele like, meu parceiro, não esquece, seu like é muito importante, porque além de engajar você aqui no canal, faz com que o YouTube recomende esse conteúdo para novos palmeirenses. Então, já amassa o dedo no like, se inscreva aí, caso você ainda não seja inscrito, é importante também que você se inscreva e ative o sininho das notificações, em todas as notificações, para não perder nenhum conteúdo. Por que eu sempre bato nessa tecla? Porque é muito importante para você continuar engajado aqui no canal para o YouTube, não esquecer de enviar aquela notificação para você, tá? E com o sininho ativo em todas as notificações, isso vale também para quem já é inscrito, verifica se o sininho está ativo em todas as notificações, para você receber nosso conteúdo em primeira mão, assim que a gente enviar, tá bom? E eu também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilhe esse vídeo com o amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade de quem ainda não conhece, de vir conhecer nossa resenha, beleza? E muito obrigado a você, novo inscrito, rapaziada que nos acompanha aí também, já há alguns anos, tamo junto, viu? E ó, teremos mudança aí, confirmada nesta tarde, certo? Para essa partida entre Bahia e Palmeiras. A CBF, na tarde aí desta terça-feira, alterou o horário de Bahia e Palmeiras, das 8 horas da noite do dia 20, para as 6 horas do mesmo dia. Então, o jogo não será mais às 8 horas da noite, e sim às 6 horas da tarde, beleza? Mesmo dia e mesmo local, Arena Fonte Nova. E a CBF, também nesta tarde, divulgou o calendário do futebol brasileiro em 2025. Os estaduais vão iniciar dia 12 de janeiro, ou seja, segunda semana aí de 2025, e finalizar dia 26 de março, uma quarta-feira. E o Campeonato Brasileiro vai começar no dia 29 de março, conforme nós antecipamos, e vai até o dia 21 de dezembro, quase no Natal, hein? É, rapaziada, o calendário de 2025 vai ser punk. A gente já falava aqui, alguns meses atrás, né, pô, Palmeiras, por exemplo, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial de Clubes, nesse meio aí, né, no meio do ano que vem, Mundial de Clubes, olha, o time vai precisar ser bem reforçado, né, jogadores aí que queiram realmente fazer parte desse projeto, porque vários aí não vão atuar nas principais competições, creio eu. Tem informações do Paulo Massini aí que a gente trouxe, que o Palmeiras deve utilizar no Campeonato Paulista jogadores que não vinham tendo oportunidade, tá? E os jogadores aí considerados titulares, né, reforços aí que vão vir pra atuar em brasileiro, né, Mundial, Libertadores, devem chegar pra realmente jogar. É isso que a gente espera, né, então precisamos aí de um elenco qualificado e recheado, porque contusões também virão, hein, essa temporada contusões já nos atrapalharam e ano que vem, então, nossa senhora, vai ter contusão a rodo, não só no Palmeiras não, né, vai ter contusão aí em vários clubes, principalmente os que vão participar do Super Mundial de clubes, até agora, dos clubes brasileiros aí, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, aguardando Atlético Mineiro ou Botafogo. Quero trazer agora pra vocês que as consultas por Vitor Reis se intensificaram e o Palmeiras aguarda ofertas pelo zagueiro. A diretoria, inicialmente, deseja manter a cria até a disputa do Mundial. Uma negociação, porém, não está totalmente descartada, a depender dos valores oferecidos. Nas últimas semanas, consultas de clubes, ingleses e espanhóis se intensificaram com a proximidade da abertura da janela de inverno. As conversas não avançaram para uma proposta oficial e a diretoria aguarda para avaliar a situação do jovem. Informação trazida aí pelo nosso palestra é aquilo. Eu não sei se vai, se o Palmeiras vai conseguir segurar o Vitor Reis, não, na próxima janela. Dependendo aí dos valores das propostas, creio que o Verdão vai negociar. Informação também do... Ah não, essa já não é do nosso palestra, essa foi uma informação aí que a gente recebeu agora à tarde, tá? Se trata aí do zagueiro Santiago Ramos Mingo, o Verdão está próximo aí do seu primeiro reforço para 2025. Confesso que eu não conheço, zagueiro aí de 22 anos, Santiago Ramos, ex-Barcelona e hoje no Defensa e Justiça lá da Argentina, tá? As informações se dão conta aí que está praticamente fechado este acordo. O valor da transferência gira em torno aí de 6 milhões de dólares, mais ou menos 30 milhões de reais. Confesso que eu não conheço, é um zagueiro canhoto que tanto o Abel pede, tanto o Abel vem pedindo, só que ao meu ver não é um zagueiro que chega para jogar. Queria saber a sua opinião, torcedor palmeirense, o que você acha deste zagueiro? Você conhece, acompanhava o Santiago? Eu confesso que não conheço o jogador, mas se realmente estiver fechado aí, se vier, que honre a nossa camisa, que seja bem-vindo aí na Sociedade Esportiva Palmeiras e apoio com certeza não vai faltar, tá bom? E agora sim, informação aí que o nosso palestra trouxe essa tarde, de que Palmeiras e Pedrão fazem acordo para pagamento de pendências após abertura de ação. O clube e o zagueiro realizaram um acordo para o pagamento de 165 mil e 500 reais do saldo devedor mais 12 mil de honorários em 10 parcelas a partir do mês de dezembro. Pedrão foi emprestado ao Nacional de Portugal, vocês lembram que a gente trouxe essa informação aqui? Ele foi emprestado em agosto de 2020, olha só, por uma temporada, para quem não sabe, tá? Com os vencimentos sendo pagos pelo clube português, os vencimentos integralmente sendo pagos pelo clube português, porém, por conta de uma falha, o Palmeiras realizou o pagamento de salário ao atleta entre agosto de 2020 e março, tá? Até março de 2021, totalizando aí 386 mil e 500 reais. Ele que já havia devolvido uma parte, ficou acertado aí de devolver uma outra parte, não entraram em acordo, Pedrão não devolveu, Palmeiras, né, abriu uma ação, mas agora parece que tá tudo certo aí, né, eles entraram em um acordo aí para este pagamento. O Pedrão, eu achava que iria ter oportunidades no elenco profissional, mas não, é mais um desses jogadores aí que a gente não vê, cria da base, né, que a gente não vê, não vai ver jogando pelo profissional, beleza? Então é isso, rapaziada, as informações dessa tarde aí que eu queria trazer para vocês eram essas, se pintar mais alguma coisa a gente volta mais tarde, se não voltamos amanhã pela manhã com mais informações e notícias do nosso Verdão. Vou ficando por aqui, agradecendo sempre a sua audiência, obrigado por estar com a gente em mais um vídeo, deixa o like se você ainda não deixou, se inscreva aí embaixo, comenta, compartilha, tamo junto e avante palestra!